Tá dando pra ver ou não tá? Ai, eu vou botar aqui fora. Olha ali, eu tô vendo aqui, ele tá saindo. Ai, ele tá falando ali, cadê? Ele tá levando a prancha. Eu acho que eu vou conseguir tirar o curso mesmo. Olha ali, ele tá levando a prancha. Ai, tá levando a minha prancha, vai lá pegar. Não, Rony, melhor não. Olha aí, eu sou a Rony Oliveira. E eu sou a Rony Oliveira. E eu sou o canal. Irmãos Oliveira. E hoje... Vai, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Hoje vai ser um vídeo muito... Pera aí. Oi. Ok, vai. A gente vai fazer um vídeo muito legal. Não, não é um vídeo muito legal, não. Não tinha nada pra fazer. Tipo, tudo que tinha pra fazer, a gente já fez. A gente já assistiu filme, já assistiu série. A gente brincou de jogo da vida. Cara, acabou o que tinha pra fazer. Aí eu e o Rony pensamos em um programa em família. Que seria o quê? Chamar a minha mãe e o nosso pai pra passar uma noite no carro com a gente. A gente já fez isso algumas vezes. E é legal. Tirando quando acontece alguma coisa, né? A gente já fez com a minha família. É, é. Então aí a gente vai lá embaixo agora propor pra eles essa brincadeira. E a gente vai propor, a gente vai obrigar eles. A gente vai fazer isso com a gente. Não, menina, a gente não vai. Eles vão. Não, menina, a gente não vai obrigar, a gente vai só falar. Oi, gente, tudo bom? Quero brincar. Vamos lá. Quero brincar. Levo o cellfone do YouTube. Call you on my cellfone. Conta uma piada pra eles. É, sabe por quê? O gato mia. Não, não. Sabe por quê? Não, não. Sabe por quê? Ah, sei lá. Meu Deus, gente, ele é o rei dos queijos. Sabe quem é o rei dos queijos? O rei queijão. Aqui, 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 aqui. O que é que o pagodeiro tava fazendo no céu? Não sei. Cantando pagode. Ô, gente. O que é que o pagodeiro tava fazendo no céu? Cantando pagode. Ah, você ouviu. Ah, não. Que chato. Ah, já sei, então. Por que que todo mundo queria convidar o Bonaparte pra ir pra festas? Porque ele era Bonaparte. Bonaparte, Bonaparte. Tô. Vai lá explicar. Vai, Ré. A gente... Eu vou propor para vocês... Não, não. Fazer uma Netflix aqui na cama? Não. Fazer um cinema? Não. Não, a gente vai dormir em outro lugar. Sabe o que você vai fazer? A gente pode, tipo, propor. Tô propondo. A gente pode, né, Luana? A gente pode passar 24 horas, né? No carro. No carro? É, lá na mala. E pega umas comidinhas. Tem bebidinhas e comidinhas. Comes e bebas. A gente pega. Pega a travesseira e cobertor e passa uma noite lá. Tem que ser hoje? Tem. Porque o que acontece? Eu e o Rinho, a gente já fez tudo o que tinha pra fazer. A gente já assistiu Netflix. A gente jogou o jogo da vida. A gente jogou, como é que é? Batalha Naval. Não tem mais nada pra fazer. O que restou agora é passar a noite no carro. Tem escolha, gente? Não. Então, pega aí o travesseiro. A gente... O seu travesseiro é bem grande, acho que... Deixa eu filmar. Deixa eu filmar fora. Fora do carro. Então, ó. Vou ser necessário dois travesseiros. Vou deixar aqui. Não, esse não. Esse não. Esse não. Pega o que tem textura, porque pode sujar no carro. E leva isso daqui, alguém, ó. Essa manta. Acho que... Essa manta. Tem dois travesseiros. Esse não, mãe. Esse aqui, ó. Aí, pra comer lá embaixo, porque eu acho que tem nada. Mas vamos ver. Bora. Eu acho que não tem nada. Você chama a da Alexa. Chama esse Alexa. Alexa, pelo amor de Deus. Alexa, desligar a suíte. É, né? Porque a gente não é sócio da light. Tudo bem. Todos os nossos pais falam, gente. Os meus também falam isso. A gente não é sócio da light. Não é sócio da light ainda. Quando a gente for pra... Ainda. Pelo menos ele profetiza. Quando a gente for pra deixar tudo ligado. Vai dar susto, né, gente? Ó. Me deturou. O Zayo também vai dormir no carro? Você vai dormir no carro também, Zayo? E você, pai? Pra querer beber o quê? Eu? Qualquer coisa. O que que tem? Vai dividir com a minha mãe o Guaraná. Não tem pra mim, não? O que que tem? Aí, deixa eu... Não, eu divido com a tua mãe, se eu quiser. É, não. Caos total. Quem comeu esse chocolate aqui? Não fui eu, não. Foi eu. E aquele sorvete aqui do Benjel? Cadê? Mostra aqui, ó. O sabor preferido? Tem nós aqui, ó. Tem vários, né? Vários sabores. Multissabores. E agora, gente? Ah, tem uma coisa que é muito boa que minha mãe comprou. O quê? O que? O que foi do polvilho. Vamos levar isso aqui daí, gente? É muito bom. Ó, o Zayo quer dormir, ó. Zayo, você vai dormir com a gente no carro? Não, ele vai morder todo mundo. Ele chega aí. Então, vamos? Vamos. Tem um, tá bom? Ah, não. Vamos dividir, né? É, divide. A gente jantou. É, a gente jantou. Eu nem quero beber. Esse aqui é muito bom. Você sabia que ele é doce ou você vai ser que era salgado? Ih, o pessoal não quer salgado. É o doce. É doce? É o que eu tô vendo doce que vende na praia. Tá, vambora então, gente. Vai, mãe. Partiu o carro. Let's go, mãe. Pera, não é melhor a gente cortar e voltar quando eu estiver lá no carro já, arrumando? as coisas. Não, vambora? Tenho certeza, porque tá queimando a minha mão. Me dá aqui, viu? Segura. Tá nem queimando, gente. Tá assim, pai. Tá muito gelado. Fanta patrocina nós, tá? Fanta agora na Coca Sprite. Qualquer um. Olha, gente, quem topa aí 24 horas na piscina? Piscina e minha na piscina. Vai ser legal, né? Começa agora. Bora, bora, bora. Então, agora que é o problema, porque tem que abaixar o banco. Isso aqui, que provavelmente vai ter que fazer alguma coisa ali. Por quê? Eu acho que tem água aí. Ó. Eu comprei água pra botar ela de frigobar. Então a gente faz assim, a gente organiza e volta. Tá. Pode ser? Pode. Organizamos aqui, na verdade, nada. Não, pai, só tirou as garrafas já. Mas derruba esse banco, pai. Rápido. Que tá... Vai, Renan, derrubou. Felizes. Ah, meu pai nunca me avisou que era assim, cara. Eu... Agora é só de dar aquele... Tá muito pra trás, né? É, tira o primeiro banco lá pra frente um pouco. O... O Ryan estava deitado hoje no banco da frente. Nossa, ele pegou muito espaço. Então, aí agora primeiro forra. Já que o Ryan tá aí dentro, ele forra. Joga o cobertor. Não, deixa pra cobrir. Deixa o cobertor pra cobrir, gente. Não, é pra forrar, não? Acho que não, né, amor? Não, forrar. Eu acho que aqui dentro é calor, né? É. Qualquer coisa, se a gente sentir frio... Mãe, segura o travesseiro aí pra ele arrumar. O que que acontece? Gente, tá aqui, ó. Tô aqui por um fiasco, ó. Eu já peguei um, o Ryan tá falando aqui. Ai, eu vou pegar o livro, esqueci. Ih, já é? Pode voltar ou não? Acho que não, né? Não, não pode já. Agora que saiu de casa, não pode mais voltar. Se voltar, que é o desafio. Eu quero passar. Quero ler livro. Olha, o Ryan já liberou um monte de espaço ali, hein? Eu só não sei se vai ter espaço pra mim e pra Ana. Quero ler livro. Não, tem que ter, Júlia. Como assim? Sério? Sério. Tem espaço de estobra. E tem que fechar, né? É. O desafio é todo mundo. Gente, é a única coisa ruim é que a cabeça fica, tipo assim, agarrada, entendeu? Vem, pai. Que legal. Ó, chega isso aqui um pouquinho pra trás. Chega isso aqui um pouquinho pra trás. Agora fecha que eu vou dar a volta. Fecha. Tá segurando tudo. Agora fecha aí que eu vou dar a volta pelo lado. Fecha. Gente, tá muito legal. Posso fechar? Pode. Vou fechar, hein? Eu acho que vai prender. Agora eu vou entrar. Ué, tu vai ficar na frente? Ah, não. Eu entrei na porta errada. Pera aí, Ryan. Eu acabei aqui dentro. Bora. Vai me dar pelo outro lado. Pelo outro lado, é. Nossa, tá difícil, gente. Vou ter que sentar. Tá difícil arrumar um lugar pra mim ficar. Aqui, aqui. Alguém segura aí, ó. Vai dar ruim isso aqui, gente. Ah, não. Já sei. Eu vou ficar aqui. O Rony vai tentar lá no outro. Segura aqui no ar. Não, mãe. Eu vou ficar no meio. O Rony, você vai ficar em tal. Pronto. Eu fico aqui e vocês ficam aí. Vai, gente. Deita. Deita pra dar lugar pra seu pai. Aí, quando a gente for dormir, a gente se resolve. Mas, por enquanto... Abra esse vidro aqui em cima. É impossível. Não, se você ficar pra cá. Vai ficar o canto pra ir aqui. Não, tá. Tá bom aqui. Gente, tô abrindo o teto solar. Mas, no caso, é teto lunar. Porque... Quer que abra também, pra gente ver? Abriu em cima? É melhor, né? Não. Gente, gente. Será? Bicho. Vocês querem jogar um joguinho? Qual o jogo? O jogo de Istambulás, você conhece? Você deu calor aqui. Então, eu também tô com calor. Eu vou pro quente. Abre um pouquinho em cima, então. Vocês conhecem o Istambulás? Eu conheço. Eu tenho instalado aqui. Você também tem? Conseguiu? Ah, então vamos jogar. Será que a internet pega aqui, não? Tá no 5G, tá? Tranquilo. Eu já abri o meu. Abri o teu link. Ai, eu ia ficar deitada. Olha só. Olha, calma. Eu tô vendo aqui meu Insta que tá batendo aqui. Eu acho que é melhor apresentador, né? Ó. Não, não precisa não. Não precisa não. Tu consegue filmar aqui? A gente joga logo. Eu acho que não dá não, pai. Não. Não dá muito, não. Eu filmo você jogando. Toma. Joga pelo meu. Tá. Vou jogar pelo meu. Olha, todo mundo jogando. Olha o bonequinho do Rian. Olha. Ai, Lohan, abri o meu serviço. Tô com calor. Olha o bonequinho. Olha o bonequinho do Rian, que legal. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um. Ele tem vários. Eu tenho três. Não, quatro. Mas eu não percebi mais. Eu tenho nenhum. Eu também só tenho um. Tá, então bora. Como é que faz pra gente jogar junto? Tem qual, Lohan? Cria aqui o grupo. Não, deixa que eu crie. Nossa, ele vibra. Isso aqui é o quê? Ih, a Lohan já começou. Ih, já começou. Já começou a Lohan? Lohan é muito preparada. Você já começou? Aqui, ó. Pera aí, eu reiniciei. Tô voltando aqui. Coloca o código. Aqui, ó. Coloca o código 66193. Júlio, 24 horas. 24 horas, né? É a noite. Tô botando o código aqui, ó. Coloca o código onde, o Rian? Aqui, aqui, ó. 66193, entrar. Coloca o código aqui. Coloca 66193. Olha, eu entrei no grupo. 66193. Olha o meu nome. O meu nome é Júlio Careca. Meu Deus, porque não é uma mentira, né? O que é o seu nome, Rian? O meu é RZ. O meu é Lolo Oliveira. Tá, então agora a gente pode começar. Bora. Vai lá, gente. Eu não sei nem jogar. Olha, tem que correr. Olha, cadê eu, meu Deus? Ah, a gente é cheio. Tá, pula. Cadê eu? Eu sou o último, só. Gente, eu não tenho dinheiro. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Como que esses jogos ensinam? O que que houve? Eu morri. Eu morri também. Eu morri também. Já passei, jogador. A gente não pode encostar esse negócio aqui, senão ele chuta a gente pra longe. Eu já passei, Júlio. Eu já passei. Eu já passei. Não vale. Não vale. Não vale. Olha o meu pai, Lian. Não vale. Isso, vai, 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 vai. Olha, você tem que vencer. Eu sou muito ruim, mãe. Você é competitiva. Não vale. Vai, toma cuidado aí. É escorredadinho. Eu tô só pra pular aqui. Eu tô pra pular aqui. Perdeu. Ei. Não, só o Dilma. Não, vai, vai, vai. Eu não consigo. Vixe, passa logo. Você vai perder. Pula, pula. Tem que pular. Vai, vai, vai. Perdeu, perdeu. Não, não. Não, não. Perdeu. Eu vou chegar no final aqui, mãe. Vai, vai, vai. Eu vou chegar no final. Vai, eliminador. Liradão. E você, Rian? Eu não fui. Olha aqui pro Rian. Filma aqui o Rian que o Rian conseguiu. O Rian conseguiu passar a próxima fase. Agora a gente vai ficar de espectador. É isso, Rian? É isso. Ou eu posso sair? Ali, ó. Você pega ali, ó. O chá preto ali pra mim, ó. Já tá com fome. Não, só tô com sede. Fome e sede são coisas totalmente diferentes. Olha, você vai deitar. Você vai dormir então no banco, né, filha? É, eu vou ter que, né? Porque tá muito cheio aqui. Eu vou ter que dormir aqui todo. Aqui, aqui, aqui. Esse mapa é muito legal, ó. Vamos ver o mapa aí do Rian, ó. Tem vários. Como é que fala? Gente, isso aqui é muito bom. Ai, precisa ser eliminado já. Como assim? Precisa ser eliminado. Não, não seja eliminado não, Rian. Pode filmar aqui também, ó. Porque aqui a gente tá vendo ele, ó. A gente tá acompanhando o Rian. Tem como? Tem. Ah, que eu te liguei. Que eu te liguei. Uhul. Não falta. Agora, se eu ganhar, eu ganho. O Rian, ele joga muito isso, né? Agora, se eu ganhar, eu ganho, hein? A porta ali da nossa casa abriu? Filma ali, mãe, pra ver. Será que faltou luz? Como eu sei? Tá aberta? Eu tô conseguindo ver. Ah, não tá? Não. Parece que tá aberta. Cadê, gente? Faltou luz? Não dá pra ver, não, Júlio. Júlio, filma aí pra ver se dá pra ver por aí. Aqui, ó. Quer que eu coloque o telefone aqui fora? Coloca. Não tô conseguindo ver nada. Filma de dentro aqui, Loha. Deixa a Lohan filmar. Mas eu acho que dá pra ver. Filma, Loha. Espera aí. Aqui, aqui, ó. Ué, a porta tá aberta ali, Loha. Tá aberta, Loha. A porta da nossa casa. Vai ganhar, Loha, Loha. Gente, pera aí. A porta da nossa casa tá aberta. Parece que faltou luz, gente. A gente tá aqui. Parece que faltou luz. Ah, ele tá estranho. Filma aqui, Loha. Aqui, Loha. Eu vou ganhar esse aqui. Ô, Rian. Ai, Lagu. Ô, o Rian joga muito aqui. Vai ganhar, gente. Vai ganhar, Rian. Eu tô fechando o teto do celular. Tem alguém ali. Aonde? Pai, tá ali desse lado. Tem alguém ali. Eu tô fechando o teto do celular. Rian, baixa, baixa. Cadê? Melhor eu abrir, né? Pra mostrar. Não. Tem alguém ali, sim. Gente, como assim? Calma, calma, calma. Ué, cadê? Trava o telefone, Rian, pra não fazer barulho. Cadê, Rian? Ô, pai. Voltou pra dentro. Gente, tá ficando muito fome. É o flash. Acho que é o flash. Ai, tá aqui na frente. Filma, filma, filma. É o quê? É uma pessoa. Cadê, cadê? Aqui, pai. Gente, tá parecendo cabuzado. Será que ele não tá vendo a gente aqui? Porque o nosso vidro é muito escuro. O vidro é muito escuro, gente. O carro é blindado. Ele tá tentando ver aqui, ó. Ele tá aqui. Cara, eu vou baixar a frente. Meu Deus, ele tá aqui atrás de mim tentando ver. O carro é blindado. Não dá pra ver. E ele também não pode fazer nada. Meu Deus. Cadê, Rony? Cadê? Filma ele. Não, eu não sei onde é que ele foi. Não pode perder ele. Escola aqui no cantinho. Pai, cadê ele? Rian, se abaixa. Se abaixa, se abaixa. Eu não sei, gente. Gente, ninguém sai. O carro tá trancado, né? Pera, ó. A porta da nossa casa tá fazendo um barulho. Sim. Deita, Rian. Se esconde aí. Eu vou tentar filmar daqui, ó. Gente, mal. Olha, olha. Saúde, não. Sai, não. Tá pegando a bicicleta. Que isso? Tá levando a bicicleta. Pai, teve um vídeo. Agora, filho, vai. Não, não, não. Teve um vídeo no Família. Ele vai aqui. Roubaram a bicicleta do meu pai. Não foi? Não teve um vídeo que roubaram a bicicleta do Rian? Sim, sim. Meu Deus. Filma lá. Não, Júlio. Não é melhor ele não. Olha, olha, olha ali. Meu Deus, olha ali. Mãe, eu vou lá. Eu vou lá. Não, você não vai. Não é nada. Não tem que ir, Rian. Não faz. Não faz, Júlio. Olha, ele voltou de novo. Olha, olha, gente. Tá dando pra ver ou não tá? Ai, eu vou botar aqui fora. Olha ali. Eu tô vendo aqui. Ai, ele tá falando ali. Cadê? Ele tá levando a prancha. Eu acho que vai conseguir filmar o posto dele. Olha ali, ele tá levando a prancha. Tá levando a prancha. Deixa, vai lá pegar. Pelo amor de Deus. Vai lá pegar a minha prancha. Não, Rian, melhor não. Eu já sei. Eu tive uma ideia. Eu vou travar aqui o carro. Vamos ver se o carro vai, o sirene, o alerta vai colocar. Filma aí. Não vai não. O carro tá travado? Tá travado. Mexe aí. Mexe aí. Bora ver se vai. Mexe, mexe. Mexe na porta. Não tá funcionando não, pai. É pra ver se esse vai ser nele, pai? É. Não tá funcionando não. Eu não abri sem querer. Fecha, fecha, fecha. Ele não pode ver. Fecha. Ai, ele tava passando aqui do lado. Ai, faz alguma coisa, pai. Ele tá levando tudo. Ele tá levando a prancha de bicicleta. Ai, faz alguma coisa. Calma, calma, calma. Deixa, olha aí. Ele tá levando tudo. O carro trancou. Calma, calma. E agora? Tenta ligar uma sirene aí, pai. Mexe alguma coisa aí, ó. Faz barulho. Mas filma ele pra gente não perder ele. Tá indo. Ele não pode ver. Sirene do carro tem que trocar pra salvar a gente. Se eu abrir a porta... Aqui, tá trancada, não tá? Ô, pai, vai perto de eu lá. Nossa, não, ele funcionou. Ele funcionou. E agora? Ô, Rani, bota no YouTube a sirene da polícia aí. Rápido. Onde? Tem que ser no seu telefone. Rápido. Vai. Gente, o carro é pra travar. Esse carro não trava. O que que tá acontecendo, gente? Vai, tá ligado aqui. É só você colocar a sirene da polícia que vai aparecer. Cara, eu não tô vendo mais ele, pai. Cadê ele? Não sei, eu só tô vendo aqui duas bicicletas e a minha prancha. Meu Deus. Vai, pai. Cadê, pai? O carro é pra ter travado. Vai, bota logo a sirene do YouTube. Fecha essa janela, pai. Fecha essa janela, pai. Eu tô tentando aqui. Pai, fecha essa janela. Tô tentando aqui. Eu tô apertando. Pai, pai, precisa logo isso. Ó. Cara, ele tá pegando cadeira, pai. Calma, calma. Meu Deus, que demora, pai. Calma. Aí eu vou aumentar o som no máximo. Tem que ligar o carro. Olha a hora. Viu o que ele tá fazendo? Ele tá pegando cadeira, meu pai. Tá demorando um século pra fazer alguma coisa. Quando ele colocar, eu aumento o som. Eu tô mostrando, mãe. Eu tô mostrando. Só depois que você colocar que vai dar pra aumentar, pai. Tá. Tá rodando aqui, ó. Aumenta o som aí, Lohan. Tá rodando. Não tá conectado, pai. Conectado. Deixa eu abrir o carro pra ele. Calma, calma. Vai conectar. Vai conectar. Não tá conectando, gente. Vai conectar, vai conectar. Conectou. Aumenta o som. Aumenta o som. Aumenta o som. Segura aqui, pai. Aumenta o som. Segura, amor. Aumenta o som. Olha ele ali. Olha ele aqui, gente. Aê! Ele ouviu. Vai, vai, vai. Cuidado aqui. Vai, vai. Vai, Lohan. Tu parou aí. Tu parou. Olha, 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 olha. Ele viu. Vai lá. Vai, seu... Vai, seu... Vai, seu... Vai lá. Ele correu? Correu. Correu. Eu não consegui ver. Eu não consegui ver. Eu não tô fazendo pra ver por causa do flash. Sim. E agora? Vamos lá. Vamos lá. Calma, calma. Calma. Ele deixou as bicicletas ali, gente. Ele realmente correu. Chegou? Sim. Meu Deus, vamos lá, Ju. Vamos lá, vamos lá ver o que tá acontecendo, gente. Meu Deus, cara. Gente, anda. Vem cá. Meu Deus, ele saiu correndo pela casa. Olha, gente, o que eles estão levando. Vamos voltar. Cara, logo a bicicleta corria, aprendeu a andar. Não pega nada. Vem. Vem, amor. Como assim? Fecha a porta, Rion. Fecha a porta. Fecha tudo. Vai, vai. Até o teu negócio que você mais gosta, Rion. Aqui. Aqui. Você gosta. Calma. Vem, Rion. Eu não tô indo. Tem mais coisa, gente. Você vai cair, né? Você vai cair, né? Gente, cuidado. Não é melhor buscar lá as cadeiras? Não, deixa lá. Pegar as cadeiras, pai. Deixa lá. O que acontece é em vidas, por trás. Cuidado, então. Vem. Como assim, Ju, daí de trás? Ô, Júlio, você lembra aquele vídeo lá no Família Oliveira, que dá pra trás daquele mata-galá, que é o esconderijo dele? Júlio, e aqui é o mata-galá. Exatamente. Ô, Zion. Ai, meu Deus. Ô, Zion. Ih, tá aberta a porta, né? A porta tava aberta. Então, foi por isso que ele correu. Ô, meu filho. Você tá agitado, filho. Calma, Zion. Calma. Zion, calma. Calma, Zion. Calma. Gente, ele tá muito nervoso. Meu Deus, gente. Vai, Zion. Ele tá nervoso, ele tá agitado. Sai. É, porque ele quer brincar, ele tá nervoso. Então, como eu tava dizendo, olha ele lá. Ele sobe ali, aí vai por cima do vidro e lá atrás é aquele terreno baldio que a gente encontrou lá. Exatamente. Será que ele queria levar isso tudo pra lá? Pode ser. Eu acredito que seja. Mas por aqui ele não consegue. Então, por isso que ele queria tirar pela frente, talvez ele ia dar a volta. Exatamente. Então, a gente tem que fazer reforma aqui e botar aquelas cercas elétricas, que não deixem ninguém passar, que dá choque, né? Sim. É. E arrumar uma chave aqui pra fechar e tirar. Nossa, também tem que pegar as cadeiras que estão lá fora, que vai calcar o carro. Vamos lá pegar o carro, a gente já vai na securão. Já vai na securão. E assim, ó, teve um vídeo que a gente postou no canal Família inteira, que foi, ei mãe, que foi um encapuzado roubando a bicicleta do Rio. Então, eu acho que ele realmente quer fazer alguma coisa com a bicicleta, porque parece que ele tá focado na bicicleta. Mas esse encapuzado, ele pode ser o estranho também. Ele tá aparecendo muito aqui no canal, ultimamente. Meu Deus do céu. Então, vamos pegar a chaveira lá. Mãe, termina esse vídeo pra gente ir lá falar da securão. E a gente já vai direto com a securão. Gente, a gente vai encerrar esse vídeo aqui, mas como a gente sempre fala, se você conseguir ver a identidade, ver se ele parece com o estranho ou se ele parece com o encapuzado, comenta aqui embaixo que a gente vai estar nos comentários de vocês. E é isso, gente. Tchau. Tchau.